Yeah, yeah, yeah De rolê na city, yeah Grip no meu kit, yeah Brilho, vi viés no meu pescoço, yeah Não ligo press beat, yeah Que quer ter minha vida, yeah Tô blindada contra invejoso, yeah É que eu gosto de dólar Vejo da cor os meus olhos Eu sento ele marola No carro escutando o Dodge Colecionando corações De barracos e mansões Onde eu passo a mente maquina Realidades e ficções Ele vem com segundas intenções Não ligo pras impressões De quem nunca me deu nada Tô seguindo em outras direções Viajando em dimensões Que eu nem imaginava De rolê na city, yeah Grip no meu kit, yeah Brilho, viés no meu pescoço, yeah Não ligo press beat, yeah Que quer ter minha vida, yeah Tô blindada contra invejoso, yeah Ela não me nega foda Eu já conheço sua cota Cê sabe que os olhos aumentem, princesa Senta, que eu deixo a bagaceza Senta, quer ficar mais, não tá preso Foge comigo em cima da mesa De segunda a sexta-feira Ah, me pegou de bobeira Mas pisquei a lata pelada Fumo maconha da cor dos seus olhos Verde esmeralda Mas usa droga Não liga pro que essas vadias falam Com todas as horas pra contar dinheiro dentro da minha área Deixa uma vila fora Aqui dentro eu te fodo Não dá da bala Posso te levar pra bem longe Como não conto de fada Te deixo de prada Ou é de hard Se cê não deu uma falha Na minha área Quero dar uma lei Na minha cidade ou lá em casa De rolê na city, yeah Grip no meu kit Brilho, viés no meu pescoço, yeah Não ligo press beat, yeah Que quer ter minha vida, yeah Tô blindada contra invejoso, yeah De rolê na city, yeah Grip no meu kit, yeah Brilho, viés no meu pescoço, yeah Não ligo press beat, yeah Que quer ter minha vida, yeah Tô blindada contra invejoso, yeah Tô blindada contra invejoso, yeah Yeah, oh Yeah, oh Tchau.